E agora, a lista de playbacks nacionais e algumas amostras de todos os estilos. Frejá, Segredos. Bruni Marrone, Credo em Cruz. Cássia Ehler, Malandragem. Cazuza, Ideologia. Cidade Negra, Firmamento. Daniel, que era eu. Djavan, eu te devoro. Jorge Matheus, Boa Beija-Fru. Chico Buarque, Apesar de Você. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Elis Regina, o bêbado e o equilibrista. Roupa nova, sapato velho. Tom e Vinícius, chega de saudades. Zezé de Camargo e Luciano, pra mudar de vida. Tim Maia, não quero dinheiro. Edson Hudson, porta-retrato. Revelação, coração radiante. Fala Mansa, chote dos milagres. João Bosco e Vinícius, chora me liga. Paralamas do sucesso, meu erro. Fernando e Sorocaba, bala de prata. Legião Urbana, será. Luan Santana, meteoro. Roberto Carlos, emoções. E aqui foram algumas amostras de playbacks nacionais e a lista de playbacks nacionais. Obrigado, gente.